O assunto segue sendo o milho no Agricultura BR, agora vamos falar sobre a situação internacional. O que quero dizer? Maiores produtores, maiores importadores e maiores exportadores deste cereal. Então, para chegar a esses dados, nós pegamos o último levantamento do Departamento de Agricultura norte-americano, apresentado no dia 12 de dezembro, para trazer esse estudo que é no mínimo curioso a respeito do comportamento desses produtores, importadores e exportadores. Veja conosco aqui os dados, começando pela produção internacional. Primeiro, o total estimado pelo Departamento de Agricultura norte-americano é de 1,44,750,000 toneladas. Então, 1,440,000,000 de toneladas serão produzidas na temporada 17 e 18, se o Departamento de Agricultura norte-americano estiver correto. Ali, nós temos os principais produtores de milho do mundo e você fica atento à coluna vermelha. Olha só, Estados Unidos tem uma produção de milho estimada para essa temporada em 370,290,000 toneladas. É o maior produtor de milho do mundo. O segundo maior produtor de milho do mundo é a China, só que não é um produtor comercial. A China consome ou consome e estoca tudo aquilo que produz. Chineses, os segundos maiores produtores de milho do mundo, com 215,890,000 toneladas de milho. Por isso que está em cor diferente, porque essa produção não é comercial. Com isso, o maior produtor ou o segundo maior produtor comercial do mundo é o Brasil, que tem uma estimativa de 95 milhões de toneladas a serem produzidas na temporada 17 e 18. Na sequência, vem a Argentina. A Argentina, com estimativa alta, melhorou de novo a Argentina na questão da produção. Tem áreas maiores sendo ocupadas por lá. Isso porque está mais interessante para esse produtor argentino na produção de milho. 42 milhões de toneladas é a previsão do Departamento de Agricultura norte-americano. Ali na última coluna, quase não aparece, mas está lá, é a África do Sul. A África do Sul deve produzir, na temporada 17 e 18, 12 milhões e 500 mil toneladas de milho. É um importante também produtor. É o maior produtor de um continente inteiro, que é a África, que tem pouca tecnologia, pouca produção, também baixa produção. A África do Sul é o que consegue ter ali alguma expressão na produção agrícola. A gente continua falando a respeito desse tema, porque se tem essa produção toda, você viu ali que é 1 bilhão e 44 milhões de toneladas, considerando os países, os grandes países produtores, Estados Unidos tem um consumo interno muito forte também. A China consome e estoca tudo aquilo que produz, não sai de lá. O Brasil também tem um consumo interno muito forte e a nossa expectativa, tomara que continue crescendo, porque o mercado interno também é muito importante. Vamos saber então, quando é exportado, para onde que vai. Então, é que os maiores importadores de milho do mundo, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, esses maiores importadores, juntos, totalizam 85 milhões e 800 mil toneladas. O México é o maior importador de milho do mundo. 16 milhões e 500 mil toneladas de milho devem ser importadas pelos mexicanos na temporada 17 e 18. É por isso que essa confusão toda, causada pelo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, nem vamos comentar o nível da conversa que ele tem, quando ele fala principalmente das relações internacionais, da maior potência econômica do mundo, mas essa situação que ele tem imposto, ou pelo menos falado, que ele não conseguiu impor nada aos mexicanos, mas se ele realmente vier a fazer alguma coisa, esse mercado daqui de 16 milhões e 500 mil toneladas, ele fica aberto. Já tem ali algum assédio dos argentinos que vêm com bons olhos, vão tentar colocar mais milho no mercado internacional. E o Brasil pode se beneficiar deste cenário caso ele continuasse deteriorando com essas políticas internacionais do presidente norte-americano. Então temos o maior comprador de milho do mundo, é o México, 16 milhões e 500 mil toneladas. Os países que compõem a União Europeia importam conjuntamente 16 milhões de toneladas de milho. O Japão é o terceiro aqui nesse caso, 15 milhões de toneladas. O Sudeste da Ásia importa, todos os países do Sudeste Asiático, 14 milhões e 100 mil toneladas devem importar na temporada 17-18. O Egito vem aqui com posição de destaque também, os egípcios também tradicional comprador de milho e também de trigo. Os egípcios aqui fazem uma aquisição, devem fazer uma aquisição na temporada 17-18 de 10 milhões de toneladas. Coreia do Sul, claro que a Coreia do Sul, 9 milhões e 700 mil toneladas é a estimativa para importar milho na temporada 2017-2018. Essa é a expectativa relacionada aos grandes importadores do mundo. Agora, os exportadores, é por isso que quando eu mostro lá o cenário dos maiores produtores internacionais, eu destaco a China, que a China, apesar de ser o segundo maior produtor de cereal do mundo, ele não é comercial, ela não vai vender para outros países, raramente coloca esse milho no mercado, consome e estoca tudo aquilo que ela está produzindo. Então, olha só, aqui nós temos os maiores exportadores, portanto é quem produz muito e vende, coloca no mercado internacional. Total aqui entre os maiores exportadores é de 151 milhões e 610 mil toneladas. 151 milhões e 610 mil. Os Estados Unidos, na visão do Departamento de Agricultura norte-americano, que são os números atualizados no último dia 12 de dezembro, Estados Unidos devem chegar a 48 milhões e 900 mil toneladas de milho a serem exportadas na temporada 2017-2018. O Brasil deve chegar a 34 milhões de toneladas na expectativa do Departamento americano. De acordo com a Conab, vai ficar na casa de 29. Então, ele tem uma certa, tem uma divergência forte entre Departamento de Agricultura e Conab em relação aos números de exportação do Brasil. A Argentina vem, mais uma vez, muito forte, tem subido muito a sua participação no comércio internacional de milho, deve chegar a 29 milhões de toneladas. Enquanto temos aqui a África do Sul, que deve exportar na temporada 2017-2018, 1 milhão em 700 mil toneladas, fica muito abaixo dos demais países aqui, mas aparece no cenário ali, aparece nesse radar do Departamento de Agricultura norte-americano entre os maiores exportadores de milho do mundo.